Fala pessoal, tudo bom? Gente, vamos reconhecer, na verdade, já conheci o Liz Intenso, esse bonitão aqui, ó, chegou pra mim, fiz as primeiras impressões na amostrinha, vou deixar o card aqui e, sinceramente, olha, me apaixonei por ele, tá gente? Achei muito, mas muito bom. Vamos ver se no frasco vai ser tudo isso mesmo. Antes de experimentar aqui, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Compartilha com todas aquelas pessoas que estão curiosas nesse bonitão aqui, tem muita gente que fala, e não tava nem interessado, só porque se você gostou deve ser bom. Vamos ver agora. Ó, gente, aqui tá escrito, acredite na força que corre em suas veias. Gente, olha, olha isso aqui, o frasco, ele é um, mais ou menos a cor do Liz, do outro Liz, né? Não muda quase nada, mas o líquido é bem roxinho, olha isso aqui. Líquido, ele é bem, tipo, eu vou pegar os outros pra vocês verem. Ó, gente, peguei, ó, pra vocês verem, é a mesma cor praticamente do Liz Suprime aí, o frasco, só muda a cor do líquido, olha, pra vocês verem, mesma corzinha, tá? O frasco, mas o líquido bem mais escuro, né? Peguei essa do Boticário de fazer uma coloração boa pra esses frascos aqui, né? Enfim, vamos lá, vamos experimentar de novo o Liz Intenso. Olha, tá apertado. Enfimador bom. Gente, mesma coisa da amostrinha, é delicioso. Ele tem uma saída bem achicretada, na verdade, diferente do Liz e do Liz Subrime, né? Que tem aquela saída frutal com morango bem artificial. Aqui você tem uma saída achicretada, docinha, deliciosa, que vai agradar geral, tá, gente? Maravilhoso. Eu acho que deve ter uma coisa como, sei lá, uma framboesa aqui, tá, gente? É um docinho que vai nessa vibe aí, mas não roxo. Achicretado. Gente, pensa num perfume gostoso, gostoso, gostoso. Eu acho que, olha, esse aqui foi um acerto do Boticário bem acertado, tá? Depois da evolução dele, tá, gente? Não falando de agora, mas das amostrinhas que eu experimentei até agora. Aqui no começo ele não lembra nem o Liz e nem o Liz Subrime. Nas primeiras borrifadas não lembra, tá? Mas depois ele pega o DNA do Liz, sim, tá? Ele pega aquele DNA do Liz e remete ao Liz, lógico, tá? Mas, sinceramente, é bem diferente do Liz Subrime, que praticamente ficou igual o Liz, né? Esse aqui, sinceramente, olha, pra quem não gosta do Liz aí, porque tem aquela pegada mais áspera lá, tudo, aquela pegada mais artificial, experimente esse aqui que vai gostar muito, tá? Gente, Boticário, que arraso, hein? Logo mais, eu trago a resenha completinha pra vocês, é isso. Queria conhecer no frasco pra ver se era tudo aquilo da amostrinha também, e sim, né? Caso você tenha curiosidade no Malbec elegante, já tem resenha completinha no canal, olha o meu Malbec na hora de eu estar já pra vocês verem. Bichinhos, né? Eu acho que o Boticário tá fazendo o Malbec pra usar em um mês aí, é isso. E logo mais, eu trago a resenha completinha, então, do Liz Subrime. Se você já conheceu, deixe aqui no comentário, eu quero saber de vocês. Gostaram, não gostaram? Gente, olha, é gostoso, viu? Tá exalando muito aqui, muito gostoso. Ó, gente, aqui ele tá classificado como amadeirado, ambarado, floral. Então, ele tem essa saída secretada totalmente diferente do Liz e do Liz Subrime, tá? Depois, conforme ele evolui um pouquinho, ele vai pegar um floral mais amadeirado e resinoso. A íris aqui, tá, gente? Não é aquela íris bem levinha, bem floralzinha, não. Porque o sândalo tá muito presente nessa íris, dando esse lado mais resinoso pra ele. E adocicado junto, tá? Depois, passa algum tempo, daí ele vai lembrar muito o DNA do Liz. Mas, sinceramente, pra mim, se você tem um, pode ter o Liz Intenso. Se você tem o Liz ou o Liz Subrime aí, pode ter o Liz Intenso sossegado. Porque, sinceramente, vale super a pena. E, pra mim, sinceramente, vale a pena, viu? O Boticário arrasou aqui. E é isso, então. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue o Instagram, tchau, aqui no box de uma ação. É Silcio Santos, The Line Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.